SEÇÃO V. DA PROMOÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E POR ANTIGUIDADE Art. 214. A promoção por tempo de serviço é devida ao soldado de primeira classe que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço e ao cabo que tenha, no mínimo, 8 anos de efetivo serviço na mesma graduação, observado o disposto nos inciso I, II e IV. do caput do art. 186, nos art. 187, 194, 198 e nos incisos I, VII e IX. do caput nos parágrafos do art. 203. § 1º. Poderão ter acesso ao curso de formação de sargentos os cabos e soldados de primeira classe que se candidatarem e forem aprovados em processo seletivo interno nas instituições militares estaduais, bem como os cabos alcançados pela promoção por tempo de serviço. § 2º. A promoção por tempo de serviço à graduação de cabo independe de curso de formação específico. § 3º. Os cabos, para promoção por tempo de serviço, serão convocados para o curso de formação específico, observada a antiguidade, o número de vagas ofertadas para o curso, a necessidade e o interesse da instituição militar, ficando sua promoção condicionada a um aproveitamento no curso, sem direito à retrocessão. § 4º. O cabo que não obtiver aproveitamento satisfatório no curso somente poderá ser convocado para novo curso um ano após o término do primeiro, e o cabo que desistir do curso após seu início, sem motivo justificado, somente poderá ser convocado para novo curso dois anos após o término do primeiro. § 5º. O soldado de primeira classe ou cabo colocado à disposição de entidade associativa de militares, enquanto permanecer nesta situação, terá o seu tempo de serviço computado para os fins previstos no caput deste artigo. Artigo 215. A promoção por merecimento far-se-á, segundo critérios e formas a serem estabelecidos pelo Regulamento de Promoções de Praças. Artigo 216. A promoção por ato ou de bravura dispensa outras exigências legais, sendo facultada a partir da data do evento. § 1º. Em caso de falecimento será a praça promovida poste mortem. § 2º. A praça promovida por ato ou de bravura será atribuída nota mínima de aprovação em curso exigido para promoção ao posto. Artigo 217. A praça que tenha sofrido, no cumprimento de suas funções e no exercício da atividade policial militar ou bombeiro militar, lesões que a tornem inválida permanentemente, será promovida por invalidez, independentemente de vaga e data própria. Parágrafo único. O ato ou de promoção por invalidez retroage, para todos os fins e efeitos legais, a data do fato que a provocou, quando essa data não puder ser determinada, a data do laudo médico declaratório da invalidez. Artigo 218. A Comissão de Promoções de Praças, CPP, é o órgão do quartel-general, consultivo, decisório ou instrutivo das questões relacionadas com as promoções de praças, cuja composição e competências serão previstas no regulamento de promoções de praças. Seção 9ª. Das disposições finais. Artigo 219. As praças aplica-se o disposto no artigo 187 deste Estatuto. Artigo 220. Ao completarem 30 anos de serviço, quando de sua transferência para a reserva, a praça dativa será promovida a graduação imediata, e o subtenente, ao posto de segundo-tenente, desde que inciso 1º. Contem pelo menos um ano de exercício na graduação. Inciso 2º. Contem 20 anos de efetivo serviço na Instituição Militar Estadual, vedada a contagem de qualquer tempo fictício não previsto nesta lei. Inciso 3º. Satisfaçam os requisitos estabelecidos nos incisos 1º. e 4º. do caput do artigo 186. Inciso 4º. Não se enquadrem nas situações previstas no artigo 203 desta lei. Parágrafo único. A praça que tenha cumprido as exigências para transferência voluntária para a reserva estabelecidas no caput e que opte por permanecer em atividade fará jus a abono de permanência equivalente ao valor de um 3 de seus vencimentos. Artigo 221. Será exigida a aprovação no curso de aperfeiçoamento de... Artigo 221-A. Os conceitos emitidos pela Comissão de Promoções dos Oficiais, CPO e pela Comissão de Promoções das Praças, CPP, serão fundamentados.